Todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Vamos ouvir o hino nacional da Argentina. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário, hein? Vamos lá, vamos lá. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que tá escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual. Vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três pontinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. E começa a partida. A bola já está em jogo. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Tem um outro cara brasileiro que é de outro planeta, na verdade. Agora, deste planeta, desde 1863, ninguém jogou mais do que o Lionel Messi. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. Abriu ali pela direita. Cruzamento feito, ali para a segunda trave. E a bola chegou nele. Imóveli. E agora, grande, vem a batida. Entrou, gol! E paga na frente. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Eu quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara de palminha até fazer o golaço. Eu estava pensando assim, que gol lindo, meu. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. O Celso meteu um bico nela, lá para frente. Di Maria está livre na ponta. Bonucci tentou a metida de bola. Lá vem o contra-ataque. Imóveli vai se mandando ali pelo lado direito. Imóveli. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não, mas para apagar da fita. Bonucci. Trinta minutos de jogo. O time não perdeu a chance. Fez um a zero. É lateral. Di Maria. Desarmou o adversário. E saiu com ela. A bola saiu. A cunha. Metida de bola ali para o companheiro. Procurou o lado do campo. Jogou ali na segunda trave. Apareceu bem na hora. A posição é bom. Martínez. Entrou. É gol. Gol. O juiz deu o acréscimo e o gol acabou acontecendo. Um golaço. Sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Está terminado o primeiro tempo. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de um a um. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. A Itália. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. De Maria. Procurou alguém ali. Martínez. Gol. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Com um cara como esse passando a bola corretamente na hora precisa, fica muito mais fácil fazer um gol. Como o outro. Lautaro Martínez. Marcou o segundo gol dele hoje. A Itália colocou o sangue novo em campo. Vamos ter uma alteração, provavelmente, ali para acertar a defesa, né? É, pode parecer que o cara saiu do campo porque ele teria sido o irresponsável pelo gol tomado. Pode ser ou até isso mesmo. Mas alguma coisa precisava ser feita, precisava mexer no time. Sobrou para ele. E o time passa a comandar o placar. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. De Maria. Lançamento por entre a defesa. Recebeu a bola. Messi. Defendeu. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Ele manda a bola por baixo. De Maria. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. E aí, hein, Maurão? O que você achou do gol, hein? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Segue o jogo. Agora, dois gols de diferença. Essa é uma equipe equilibrada como a gente não é, Milton. Sabe o que quer e sabe como conseguir isso. Vantagem merecida até agora. De Maria. Chutão para frente. Não deu, não deu. Bola para fora. Jorginho. Tentou o passe. E lá vem o cruzamento. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. De Maria. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. Olhou e cortou essa bola. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Martinez. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O juiz deu mais três minutos de jogo. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Esse péssimo resultado foi causado.